Estou aqui com o Irão, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Irão? Fala para mim. A bronca é que nós estamos participando de alguns erros crassos. O primeiro erro crasso é deixar que um político renuncie ao cargo para não ser cassado na eleição seguinte. Ele se candidata e é eleito, como ocorreu com o senhor José Eduardo Arruda, senador, réu confesso do painel do Senado, renunciou para não ser submetido ao plenário e foi eleito governador de Brasília. Aliás, Brasília é número um em eleger governador com problemas. Vídeo anterior, Joaquim Roriz. Segundo ponto, temos que estabelecer nas votações o voto distrital misto. Metade dos candidatos devem ser distritais e a outra metade devem ser candidatos nacionais ou da cidade toda. Número três. Não devemos eleger senador suplente sem voto. Tem que se votar para senador e o suplente é o segundo mais votado, não importa qual partido. Porque normalmente o senador suplente financiou a campanha do senador eleito. Inúmeros exemplos estão comprovados pela imprensa em Brasília. E também deveria acontecer o mesmo com o vice-presidente, com o vice-governador e com o vice-prefeito. Como era antes da Revolução de 64, em que nós votávamos para todos eles. O Jânio Quadros foi eleito presidente da República por um partido. E o João Belchior Marques Goulart, o senhor Jânio Goulart, foi eleito vice-presidente por outro partido. Quando isto ocorrer, e a última sugestão nossa, é que a campanha passe a ser financiada pelo governo federal para que todas as pessoas tenham o mesmo espaço de tempo e o mesmo valor para gastar. Porque quando uma grande empresa privilegia um partido nas suas doações, ela já indica ao partido quais são os candidatos que ela quer ver eleitos. E vai cobrar fatura. E claro, que se há nos Estados Unidos, isto é regulamentado. A partir do momento que o cidadão registra a candidatura e abre o seu diretório político, o empresário e a pessoa física depositam o dinheiro na conta dele. Porque eles abatem o imposto de renda dos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, só a pessoa física que está regulamentada a doação e que não pode ultrapassar 2% da sua renda. Aqui no Brasil, não. Veja o caso de São Paulo. O Secov, através da Associação das Imobiliárias do Brasil, financiou a campanha de mais de 30 vereadores. Este dinheiro não poderia ser usado desta forma. Deveria haver formas legais para que a pessoa jurídica fizesse a doação. Ou então o governo acaba com essa parafernália, com essa bandalheira toda, e determina que o dinheiro público financia a campanha à base de X reais por voto, como foi proposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. A reforma política, portanto, é o que você está pregando aí. Eu estou pregando a reforma política que o voto distrital misto, quando eu estava em Brasília, em 1999, o voto distrital misto já estava aprovado pelo Senado e está engavetado na Câmara. São dez anos que a reforma política está engavetada na Câmara. Por quê? Porque nenhum deputado, nenhum vereador quer o voto distrital. Porque no voto distrital ele é obrigado a prestar contas para o eleitor do distrito. E isso ele não quer. Ele quer o voto pingado em todas as sessões eleitorais. O ex-senador Sérgio Machado criou, apresentou uma lei eleitoral nova que contempla tudo isso, contempla a infidelidade. Você tem que exercer, no mínimo, dois terços do mandato pelo partido que te elegeu. já contemplava antes do Supremo que a cadeira é do partido. A cadeira não é do político. Porque se o partido não der a legenda, o político não pode se cadernetar. Se o partido não homologa a candidatura, ele não pode disputar uma eleição. Se ele só pode disputar a eleição com a homologação da candidatura, de quem é o mandato? Do partido. E não do candidato. Agora, essa questão que você coloca diz que devemos caminhar na aproximação do eleito e do eleitor. Sem dúvida. Botá-lo cara a cara. Sim, sim. É uma forma, talvez, de eliminar isso que a gente está presenciando nos mensalões que se sucedem. onde a forma de fazer política parece que é normal você... As cenas que nós assistimos na televisão em Brasília, com os políticos recebendo dinheiro, colocando dinheiro na meia, no paletó, na bolsa, parece que esta forma de arrecadar dinheiro para fazer política é uma coisa normal. Exatamente. O que ocorre no Brasil é uma perda de parâmetros. Os parâmetros de compostura, de comportamento social, de comportamento político, de comportamento ético, de comportamento moral, eles estão depreciados e desvalorizados de tal maneira que o povo, hoje, admite a corrupção. e uma pesquisa da Organização das Nações Unidas feita no Brasil dá um resultado terrível. 86% da população brasileira está a favor da corrupção desde que ela seja beneficiada. Então, o crime virou certo e o certo virou crime. Nós conversamos com o dinheiro na cueca, com o dinheiro na mochila, com o dinheiro na pasta e agora o cidadão coloca o dinheiro na meia. A psicologia explica que quando existe a perda de parâmetros morais, parâmetros legais, o errado vira certo e o certo vira errado. Isso é o que nós estamos vendo. A população está tão massificada em ver atos corruptos denunciados pela imprensa escrita, falada e televisionada, que hoje o cidadão tem a ousadia de comentar. que pena que não sou eu que estou enfiando aqueles valores na minha meia e no meu bolso. É a inversão de valores. O que era ética virou falta de ética e o que é falta de ética virou norma, virou regra. Essa é a bronca. Essa é a bronca. Tem que mudar isso tudo. Tem que mudar isso tudo com a reforma politica e eleitoral. Graças a bronca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.